Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi! Cadê o outro, pessoal? Oi, pessoal! Olha, vamos se arrumar, porque agora a neveia tem que ir no mercado. Tá chovendo, pessoal. Mas a neveia tem que ir no mercado. Mas aqui já não para, ó. Então, nós vamos trocar ela primeiro. Combinado? Vamos, Mariana. Vamos trocar? A mãe nem pegou a sua roupa. Eu sempre deixo tudo separado. Desde roupa, fralda. Aqui, ó. Lavagem do narizinho deles. Aqui, como tá resfriadinho, né? Não é mesmo? Então, vamos trocar. Aqui eu troco eles e ali eu deixo dentro do berço, porque fica mais fácil que eles não caem. Calma aí. O que você quer pegar? Ah, você tá aprontando. Você tá aprontando? É. Deixa a mãe ver. Aí! Não. Não pode aprontar. Brinca aqui, rapidinho. Eu fico segurando a perninha, porque ela é muito esperta. Ela já tá saindo aqui. Tá levando, já engatinha. Já corre, já pula. Então, vem ficar esperto com ela. Não é, Mariana? Não é, Mariana? Aqui, ó. Não é? Você gosta de bagunça? Quem que gosta de bagunça? Quem é? A Mariana gosta de bagunça? Gosta? É. É, você mesmo. Mamãe. É, você mesmo que gosta de bagunça. Cadê? Cadê a sua roupa que a mãe não acha? Cadê? Um monte de roupa para a mãe dobrar. Um monte. Não é? Eu vou fazer a lavar o nariz dela primeiro, porque daí vocês têm uma ideia. Eu sempre coloco aqui nesse potinho, já até fica separadinho. E eu faço 5ml em cada narina. Quando eu vejo que tá saindo bastante catarrinho, Verde. Daí eu faço duas vezes. O médico aí também. Só que, a maioria das vezes, ó. É 5 a 7,5. Tá vendo? Opa! E eu sempre uso uma toalhinha que eu não uso neles. É toalhinha pra poder fazer mesmo a lavadinha nas aulas. Vamos perder? Ah, olha lá. Segura aqui. Ó. Viu? Pronto. Tá vendo? É muito importante, gente. Isso aqui é vida. Depois disso, meus filhos não ficam precisando mais em um hospital toda hora. Nossa. De novo. Mais uma vez. Mariana. Mais uma vez. Tá bom? Vem. Tá bom? Ó o outro neles. Aqui, ó. Isso. Pronto. Viu? Do outro lado já tá limpo. Pronto. Parabéns. Trocar a fralda agora? Vamos? Eu vou trocar a fralda dela. Então, por isso, eu vou colocar um negocinho que tampa um pouquinho, minha neném. Isso. Vai dar pra vocês verem. Tá bom? Pra não mostrar muito ela. Vamos trocar, amor? Troca a fralda. Tá ursinho. Tá ursinho. Deixa eu ver. Calma aí, pessoal. Rápidinho. Que a mamãe vai trocar a neném. Tá bom, filha? Eu tava passando um palquinho, é, pomada, mas como ela ficou sequinha, eu não tô passando nada. Eu só passo mesmo quando eu vejo que há necessidade. O Miguel tá lá me desenhando. O Miguel, ele fica na cama, porque ele não cai. Ele ainda fica só sentadinho. Ele tá ficando ainda, querendo gatinha, mas não gatinha. Ele ainda não cai. Então, eu não tenho tanto medo, assim. Mas aqui, ó, eu tenho visão pra eu poder saber dele, você vê? Olha lá. E ali fica ele. Esperando. Já que é vez dele. Por enquanto, não entram com ela, né? É, sim. Não é mesmo? Mamãe tem que pegar sua roupa. Cadê sua roupa? Cadê, meu amor? Cadê sua roupinha? Essa mamãe nem pegou. Ê, mamãe, viu? Ê, mamãe. Mamãe vai colocar uma meia calça. Aqui tá frio. Aqui tá frio. Vou colocar uma blusinha e um sapatinho. Coisa mais linda também. É, Mariana? É, filha? Cadê, mamãe? Cadê? Quer plantar? Não. Não pode. Então, leão. 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 Pronto. Cadê? O abuso. Vamos já colocar a roupinha? Porque o papai chegando, ele já vai sair. Hoje, eu esperei ele chegar. Eu esperei ele chegar. Porque nós podemos ir juntos. Né, Mariana? Miguel. Miguel. Filho. Fica aí. Ele tá começando a se arriscar pra sair de lá. Da cama. Mamãe, tá de olho em você, hein? Tá quentinha, pessoal? Tá quentinha, pessoal? Olha aqui. Vê se tá quentinha? Tá quentinha. Tá quentinha? Olha lá. Ó. Tá vendo? Tá se arriscando. Eu não vou levar o celular lá, porque tá tocando música. E... 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 Eu fiz o YouTube e ele bloqueia. Dependendo da música, ele bloqueia. Não deixa de postar. Então, eu não vou levar. Espero que não tenha tocando alto. Porque senão, vai bloquear. Não deixa de postar. Não é, Mariana? Pronto. Pronto, gente. Ela tá pronta. Só falta um sapatinho. Saúde. Só falta um sapatinho. Agora, eu vou buscar o Miguel. Vamos lá? Ela... Eu coloco no tatame, porque ela engatinha por tudo. Então, ela precisa ficar aqui. Ela não pode ficar na cama. Tem uns brinquedinhos? Ah, que isso? Miguel? 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 Vamos? Vamos ter vergonha. Vamos? Vamos. Calma aí. Tá, Mariana? Já que ela vai vir atrás. Vamos colocar o Miguel agora? Né, Miguel? O que mulher dele é essa, filho? Vai sua fralda? Ele, eu faço a mesma coisa. Primeiro, eu faço a lavagem do nariz. Ó, uso toalhinha bem velhinha mesmo. Pra fazer a lavagem do nariz, eu deixo aqui, que depois eu levo as duas fralda, já. Ixi. Ó lá. 7ml pra ele. A mesma coisa. Só que ele não deixa. Ele é mais bravo. Ó. Vamos lavar o nariz? Vamos? Vamos lá. Isso. 7ml. Opa. Aí, agora é 7. Agora o ótimo, ó. Ó lá. Olha lá, olha lá. Isso. Ficou bonzinho hoje? Você ficou bonzinho? Parabéns. Isso aqui é a seringa. Então, tira esse aqui. Ó. Agora deita, vamos trocar. Agora eu vou trocar ele, gente. Calma aí. Tá pedindo o mesmo esquema. Pronto. Agora a mamãe troca o neném. Calma aí, tá? Especial. Tenha paciência com a gente. Só tô trocando aí pra não mostrar eles. Porque o Facebook bloqueia vídeos que mostram o bebê peladinho. É. Apesar que... Eu também não quero que eles postar, né? Mais peladinho. Mas é coisa mais coisa da mamãe. Gente, é cansativo. Coisar de dois bebês. Trocar um, trocar outro. Ai, é uma loucura. Quando chega às sete horas da noite, eu tô super cansada. E ainda... Eles vão dormir só meia-noite. Eles dormem ainda, né? Como daqui a pouco eles vão dormir. Mas eles vão parar tarde. Eita! Vamos olhar a roupinha, filha. E nós vamos lá pra gente. Vamos trocar? Vamos trocar. E já tá de fraldinha? Né, Miguel? Miguel? Mariana, o que você tá fazendo? Ó. Vou mostrar a Mariana. Mariana. Viu, gente? De onde que ela já está? Vai querer pegar o chinado da irmã. Ó. E a seringa tinha a casa toda. Ela tava lá. Lá. Tá aqui. É assim mesmo. Né, Miguel? Agora minha irmã não para. Agora o Miguel é preguiçoso, né, Miguel? Não é que você é preguiçoso? Olha, eu não quero. Ela não quer andar, não. Eu não quero, gatinha, agora. Quero espelar mais. Deixa a minha irmã. Põe a mão. Põe a mão. Põe a mão. Vamos. Daqui a mão. Pronto. Vamos se arrumar. Ah, mas vai lá no mercado. O mercado é um pouco longe daqui. Da onde eu moro. De carro leva 30 minutos. Mas, não sei, 20 ou 30 minutos. Então, tem que levar bolsa, tem que levar eles. Eu nunca, nunca fui no mercado sem eles. Porque não é feito. Porque também não tem quem deixar, né? Então, eles são meus companheiros para tudo. Tudo. Então, na onde eu vou, eles vão. Até o curso que eu faço dia de sábado, tem dinheiro que eles vão. Eles vão, porque daí meu esposo leva para me amamentar eles. Depois volta. Mas, estou na luta para eles pegarem o mamadinho. Mariana, o que você está aprontando, Mariana? Ed, fica a mãozinha. Que fica puxando a mãozinha. Que fica assim, camãozinha. Ed, fica assim, camãozinha. Por que que fica assim, camãozinha? figura aqui, ó. Com essa mãozinha. E aí, você vai colocar a luz ainda. E eu, nem consigo mais não. É nada, daqui a pouco eu vou colocar eles no tatame. E aí, vocês vão ver. Ai, ai. É assim. Nossa rotina de trocar. Dar banho. Quando... Na parte da noite. Da noite mesmo. Vamos ver, vamos ver, pessoal. Tá bonito? Então, eu tenho nove meses. Eu fiz ontem nove meses. E eu já uso o moletom de um ano. É. Tá vendo? Que eu já uso o moletom de um ano. Tá muito lindo esse, né? Vem da mãe. Bom. O que mais? O que mais falta? Olha esse, mamãe. Vamos bem ser longe. Vamos lá. Vamos lá. Mariana. Mariana. Pronto. Dá pra mamãe guardar. Tá? Vai, a mãe deixa aqui, ó. Pronto com o patinho. Cadê o ursinho? Opa. Pra não perder nada. Não é? Não é? E esse pelo que não deve falar, esse pelo é meu. Meu cabelo. Pronto. Eles estão arrumados. Fala, Miguel. Você tá arrumado, Miguel? Tá arrumado. Tá todo de moletom pra passear. Né? Então, na parte da noite, é muito mais difícil. Porque os dois choram ao mesmo tempo. Eles querem mamar ao mesmo tempo. Tudo é ao mesmo tempo. Pra dormir, tá tudo. Ó lá. Vamos buscar a dona Mariana. Ó. Ó onde que tá. Tá bagunçando. Mariana. Oi, filha. Você tá bagunçando? Vamos lá com seu irmão. Vamos. O que você tá fazendo? Parece que você tá fazendo cocodinho. Não, hein? A mãe acabou de trocar. Pronto. 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 Mariana e Miguel. Fala tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.